Um ato simples, mas que é fundamental para evitar a propagação do coronavírus. Nas ruas e praças de Nova Lima, a prefeitura instalou pias com sabonete líquido, uma medida que protege a população em geral, principalmente as pessoas em situação de rua. Desde abril, a prefeitura instalou 16 pias em pontos estratégicos da cidade, que é uma solução simples e barata, mas eficaz no combate à propagação da Covid-19 com a higienização das mãos. Também, desde abril, estamos fazendo a sanitização das ruas com quatro equipes que vêm percorrendo os pontos de maior aglomeração da nossa cidade. Instalar pias vai muito além dos simples atos de lavar a mão, mas também é um estímulo à consciência das pessoas do que elas estão fazendo com as suas próprias cidades. Esta medida também foi implantada em Salinas, no norte de Minas, com o auxílio da Copasa. Em Belo Horizonte, a prefeitura já instalou os equipamentos em vários pontos de grande movimento desde abril. Nesta semana, a comunidade do Morro do Papagaio também ganhou essas aliadas no combate à Covid-19. Feitas de materiais reciclados, as pias foram uma iniciativa de organizações não governamentais e a Copasa fez a ligação com a rede de água. No entanto, em Betim, importante cidade da região metropolitana, a realidade é diferente. A pastoral de rua pediu a instalação de pias em locais de grande circulação, mas não foi atendida. Considerando que a população de rua já é vulnerável pela questão de saúde, de proteção alimentar, a pia aqui, no caso, seria uma ótima saída para que pudesse fazer com que a população de rua estivesse um pouco mais protegida, o que a gente não vê aqui em Betim. A Copasa informou que estas pias são instaladas sob demanda do município, mas a estrutura feita para regar plantas usada no improviso não atendia as necessidades e poderia até facilitar a contaminação da Covid-19. É as pias que tem, o ponto que tem para que os moradores de rua, a população de rua em geral, tem para poder acessar a higienização. A ausência de pias e de produtos de higiene pessoal não prejudica somente os muitos moradores em situação de rua aqui de Betim. Prejudica também quem precisa passar por elas em tempos de pandemia e também está nelas para trabalhar. Este taxista também vê a necessidade das pias, uma maneira de atender melhor aos passageiros, além de se prevenir. Faz bastante falta, porque na hora que nós necessitamos de um banheiro ou uma pia aqui, a gente tem que sair correndo para um lado ou para o outro e procurando, uma vez até no banheiro lá em cima, porque aqui não se encontra. Obrigado.